. . . . . . . Estou tudo! Estou tudo! Yes, sir! Não, não... Não, não... Estou procurando que você já está gravando? Estou procurando que você já está gravando? Ah, não, não, eles disseram que... Estudia a poissão, coco. Bem, depois, o que eu estou esperando? Eu estou esperando a Yandé. Você não vai a Yandé? Sim, mas sem você. Sem você. Ele disse que você deve fazer uma video para o seu sonho. Ele vai te enviar o sonho. Ele disse que você será fechado. Então ela não está fechado. Ei, eu vou fazer um sabotagem. Quase!